E vamos de atração, vamos receber Edu Matalhães! Eu ultimamente estou assim, ouvindo mais e amendo mais. Tô dando tempo, tô dando tempo do meu relacionamento Eu já não quero mais saber do sofrimento Hoje eu só quero um bebê pra esquecer Tô dando tempo, tô precisando disfarçar os pensamentos Ficar bem longe porque perto eu não aguento Hoje eu só quero um bebê pra esquecer Eu dei valor demais a quem não merecia Acreditei no amor só que não resistia Na mesa desse bar eu vou enlouquecer Se o amor nos aquece, eu bebi na cura Não vou voltar pra casa, eu vou dormir na rua Enquanto ela não volta assim eu vou vivendo Bebendo mais e amando menos Se o amor nos aquece, eu bebi na cura Não vou voltar pra casa, eu vou dormir na rua Enquanto ela não volta assim eu vou vivendo Bebendo mais e amando menos Eu dei valor demais a quem não merecia Acreditei no amor só que não resistia Na mesa desse bar eu vou enlouquecer Se o amor nos aquece, eu bebi na cura Não vou voltar pra casa, eu vou dormir na rua Enquanto ela não volta assim eu vou vivendo Bebendo mais e amando menos Se o amor nos aquece, eu bebi na cura Não vou voltar pra casa, eu vou dormir na rua Enquanto ela não volta assim eu vou vivendo Bebendo mais e amando menos Se o amor nos aquece, eu bebi na cura Não vou voltar pra casa, eu vou dormir na rua Enquanto ela não volta assim eu vou vivendo Bebendo mais e amando menos Se o amor nos aquece, eu bebi na cura Não vou voltar pra casa, eu vou dormir na rua Enquanto ela não volta assim eu vou vivendo É tendo mais de amor do meu É tendo mais de amor do meu Edu Magalhães De Santa Inês para todo o Baranhão, para todo o Brasil Segura minha gente, que prazer te receber aqui Prazer todo meu de estar aqui mais uma vez Olha aí que maravilhoso Olha minha gente, ele é natural de bom lugar, mas ele mora em Santa Inês Santa Inês, há oito anos Como é que tá Santa Inês? Lá é bom Bom demais, pessoal, a gente vai mandar um beijo pra você, todo mundo Então, cadê o Júnior da Brutas? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, só ganhando dinheiro demais Ganhando dinheiro demais Alô, Júnior da Brutas, aquele abraço Então, meu amado, me fala, já cinco CDs e um DVD? Cinco CDs e um DVD gravado já Muita história, quinze anos de carreira Quinze anos de história já O que falta fazer? Fala tudo, Edu O que você ainda quer fazer na tua carreira? Fala Assim, aqueles sonhos Você vai gravar um DVD? Já tem CD novo? Fala tudo A gente precisa gravar um negócio Grande, né? Um negócio mais estruturado Grande, né? A gente sonha com isso, né? Um negócio grande, grande Isso mesmo A gente não pode... Só em ganhar o mundo inteiro É isso mesmo, a gente tem sempre que ter esse desejo de crescer, sabe? Com certeza É isso que leva a gente adiante Quero desejar muita sorte pra ti E eu sei que hoje você tá fazendo show Hoje Hoje a gente vai estar em Viana Então A gente vai estar em Viana Aí no Espaço Show A galera de Viana, tá todo mundo convidado Eu adoro Viana E hoje estaremos aí A partir das 22 horas Lá no Espaço Show Fazendo mais um grande show de Arrocha Pra toda a Moçada Baixada Ou faz um favor, meu amigo Se você estiver cantando A música, o povo estiver Tudo se enlouquecendo Você diz Olha, gente A Paulinha Lovão Manda um beijo pra você Deixa comigo Pode deixar comigo Volta aqui Volta aí Deixa comigo Vou cobrar Eu tenho um monte de amigos Não é, Viana? Gente, eu adoro aquela cidade de Viana Pensa, uma cidade bonita Tem umas casinhas antigas Sabe? É tão bonita Uma igreja maravilhosa Uma igreja antiga Eu fui Nossa, quando eu entrei na igreja Eu fiquei muito emocionada Foi incrível a minha visita à Viana Eu, de verdade Fui muito bem recebida Deixa um beijo muito carinhoso Pra essa cidade querida Um beijo carinhoso Pra todos os seus moradores Especialmente para os seus fãs Que vão estar hoje dançando Com certeza Muito arrocha Muito arrocha apaixonada É, agora essa música aí Negócio de bebendo muito E amando pouco não dá Bebendo mais e amando menos Isso Vamos demais Vamos mudar É Tem que amar mais E beber menos Mas o caba ama E não dá certo É de beber Porque bebeu Ai meu Deus Tá bom Essa patemática A gente vai organizando Olha que Deus Abençoe Tá Obrigado Foi um prazer enorme Prazer tudo meu Prazer tudo meu Prazer tudo meu Prazer tudo meu Aquele abraço carinhoso Aquele abraço carinhoso Aquele abraço carinhoso Aquele abraço carinhoso